Alô Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi ao céu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi ao céu A culpa foi de um amor Que entre nós Desculpa se eu tô sendo Idiota Pior seria Bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi ao céu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Alô Não aconteceu Obrigado.